Vem você o cara que está conseguindo acertar um pouco isso. Acho que foi bom que eu terminei o ano jogando. Eu terminei o ano como titular. Na primeira partida ele optou por dar a chance para o Willian. Mas eu creio que aos poucos a gente vai ter na confiança dele. Foi bom para mim esse jogo, que dá mais confiança. Você entra no próximo jogo mais tranquilo. Eu acho que a diretoria está atrás de reforços, que é mais jogadores, que é o normal para a gente ter um elenco muito forte. E quem vier, se vier, vai vir para brigar, para nos ajudar e a confiança vai ser muito forte. O Palmeiras fala que o município precisa de um meia, de um meia, de um meia. Como é que você fica nessa situação? Você é até estimulado para saber que ele precisa de um cara na posição historicamente? É preciso porque a gente está em três. É o dia do Cleio também que faz essa posição. O normal sempre é ter quatro, cinco jogadores na posição no elenco. Isso é normal. O elenco vai ficar mais forte e quem vier vai ter que brigar muito para poder jogar. A gente está preparado, o time está bem, está entrosado. Então quem vier vai ser bem recebido. Mas vai ter que lutar muito e se doar o máximo para conseguir uma vaga. Quer dizer, a tua vaga por enquanto não vai ser tirada assim tão fácil? Não, quem vier vai ter que apresentar e vai ter que brigar para poder jogar. Vai ter que entrar em campo e se doar o máximo e ajudar o time. Eu venho fazendo isso, venho me doando, venho ajudando. Marcação, ajudando o ataque, fazendo gols. Acho que esse é o papel do meio. Então tem que estar bem tranquilo sabendo do potencial que eu tenho, da qualidade que eu tenho e ajudando a equipe. Tem que esquecer isso aí. Contratações, quem poderia vir e a gente fazer o nosso melhor. Voltando ao jogo, uma curiosidade nossa. O que o Paulo César falou para vocês? Na hora ali foi muita louco em cima dele, muita pressão em cima dele. Não dava nem para ele ouvir o que a gente queria dizer e nem para a gente ouvir o que ele estava querendo explicar. Teve algumas fotos, até mesmo mensagens do Palmeiras, que acho que tinha 7 ou 8 jogadores nossos em cima dele, gritando e falando. Porque a gente viu que foi errado, que o gol estava impedido. Eu também concordo com o Marca, que era um anjo um pouco difícil, né? Eu estou mesmo um pouquinho de atenção do Paulo ali. Mas ele tentou explicar alguma coisa para vocês? Não, ele conversou com bandeira à parte. Para a gente ele não explicou. Ele conversou com bandeirinha à parte, ele pediu para a gente se afastar. A gente achou que na hora ia ser resolvido, né? Mas o nosso bem, infelizmente. Mas vocês tinham nítida a noção que estava impedido? Nítida. Eu estava ali na entrada da área e eu percebi, lógico, que o Tadeu estava impedido. E vendo pela TV, é que às vezes complicou um pouco, porque o Figueiro chegou muito rápido também junto com o Tadeu. Mas quando o número 10 deu o toque na bola, ele estava a 2 metros na frente, quase a 2 metros. Não é, acontece. A diferença de trabalho do Muricy, dos antecessores, você mudou a característica? Sabendo que um técnico gosta mais de um estilo, como é que você faz para... Cada treinador te utiliza de uma maneira em campo, né? O Muricy me utiliza na beirada do campo, pelo lado direito. E, particularmente, eu adoro jogar nessa posição. Tem que ajudar muito a defesa? Tem que ajudar. Mas você tem muita liberdade para atacar. Você pode fazer o corredor ali pelo lado direito ali, que ele dá muita liberdade. Quando a jogada troca de lado, a gente tem liberdade para trocar, eu e o Xavier. Então, para mim, a posição é perfeita. E antes, como é que é? É que muda o estilo, né? Às vezes, você faz que o treinador te utilize de uma maneira em que você tem que aplicar a sua marcação de um outro jeito, né? Para mim, a marcação que eu faço, que no caso é o pior para o meia, que é marcar, é uma marcação num setor agradável para mim. Eu tenho que preencher os espaços, né? Tanto para mim, como para o Cleito. E, às vezes, outros esquemas fazem que o meia corra muito mais, tem que marcar muito mais. Então, esse esquema é mais de preencher espaço, facilita para o meia. Você estava falando, lembrando que os times do interior acabam começando antes, né? E o Itônio jogou terça, né? No Ribeirão Preto. Vocês jogaram quinta. Teve todo o problema do voo ontem. Quanto isso vai pesar amanhã, você acha, no campo? Eu acho que a equipe vai estar bem. Eu acho que não vai influenciar muito, né? É claro que a gente crossa um pouco, né? Ainda mais quem jogou os 90 minutos. Mas, quando entra ali dentro de campo, você escuta a torcida gritando, te apoiando. Você tira forças e não sabe de onde e consegue corresponder aos 90 minutos. Desgaste mental também pela toda a crise com o árbitro. Você acha que isso também pesa ou não? Não, eu acho que não vai ser pra tanto. Isso já passou. O que aconteceu ali na hora, a gente fica um pouco bravo, chateado. Mas, ali dentro de campo mesmo, você já tem que se superar, porque o jogo continua, né? E a equipe se superou, foi buscar o empate. Então, isso já passou. Independente de erro de arbitragem, como você avalia o Palmeiras na última partida? O que tem que mudar pra essa? Porque a gente viu no primeiro tempo que foi bem envolvida com o ataque rápido do Barberi. No caso, Eduardo, Tadeu e o Flavinho deram uma bagunçada ali em vocês. É, porque são jogadores de qualidade também, né? A gente não vai jogar contra jogadores que não têm qualidade. O Palmeiras estão, toda a equipe tem um ataque forte, tem um meia bom. Então, a gente tem que entrar sempre ligado nos jogos, né? Não deixar no começo dos jogos a outra equipe das caras, e sim o Palmeiras, ser bem consistente. Então, acho que a equipe fez um bom jogo, teve espírito de luta, foi buscar o resultado, que isso conta muito, mas é claro que a gente não pode deixar sempre a equipe adversária sair à frente, porque é ruim correr atrás, você corre mais. Então, você tendo sempre o resultado a seu favor, é melhor. David, antes do jogo contra o Barberi, se tem que ir ou não, essa parte aqui, você falou que, dentre outras coisas, gols te garantiriam no time titular. Você marcou. Você acha que esse gol acabou ajudando você a ser mantido no time? Não, é claro que o gol ajuda e muito. Mas acho que o Atlético, pra ser, pra conquistar de verdade, tem que manter uma sequência boa de jogos, né? Manter uma sequência boa, acho que isso é o primordial pra você permanecer no titular. Como é que ficou? A própria diretoria admitiu que houve uma sondagem por você, mas não chegou nada oficial, né? É, isso é...